Ei, o funk não é crime, a verdade é crua, então vida longa, a cultura do funk e aos bares de rua Você pensa que é bandido porque faz aviãozinho, mas bandido que é bandido nunca trabalha assim Vários menores se iludindo por essa vida errada, bandido que é bandido, tá de terno e gravata O menor rodou pros botar com um beque em sua posse, o avião deles tá cheio de pó branco, vê se pode Bicarbonato na boca pra ver se descia sim, o presidente tá contente, protegendo os amiguinho Parafal chegou no morro e é de uso militar, como isso chegou lá, eu vou ter que te explicar As favelas brasileiras continuam nesse estado, tem a CAI-62, cedida pelo estado Essa guerra contra as drogas nunca foi entorpecente, sempre foi contra a favela militar e adolescente O índice de suicídio continua increscente, seja lá do lado deles, seja do lado da gente Então vamos à mente, vamos pensar lá na frente, como vão ser as crianças nesse meio inconsequente Então vamos à mente, vamos pensar lá na frente, como vão ser as crianças Nessa terra de Pelé que os pretinhos viram peneira, com a chuteira na mão a caminho da peneira Arma é igual furadeira pro sobrenome Pereira e Amazônia virou nome de indústria madeireira A Vale não vale nada, esse marco foi esquecido, o povo feito de bobo, o dono da Samarco rindo, rico, cheio de grana, milionário Enquanto isso eu tô pagando o serviço comunitário, porque o picha e o muro é crime ambiental Em Mariana, como em lama, como ceia de Natal, no mundo patriarcal, onde matam Marielles Chegando o carnaval, embebedam as mulheres Em terra de Dandara só se lembram de zumbi, chegaram em terra firme, escravizados aqui E hoje em dia nós temos que ouvir que racismo é mimimi Que é a dor que não dói lá enquanto mata nós aqui Antes de falar de vitimismo, antes de falar de vit... Por favor, se você não sente e não entende, então respeita a nossa dor De andar pela rua e se olhar atravessado De atravessarem a rua quando te veem do lado, teu rosto perfurado por outro preto fardado Que acha que virou branco porque serve o Estado Artista independente, vamos trocar a estrutura desse mercado A carne preta se torna mais cara e já não tem mais seu couro marcado A família tradicional brasileira, solene Navio negreiro hoje, tem quatro rodas, fuzil e sirene Onde os menores são criados pela mãe, sem o pai Meus irmãozinhos se matando, tipo Abel e Caim Sai da caverna, meu filho, nesse free, quero os meus free Escreva o Pique Luiz Gama pra renascer os zumbis Luto com o André Rebouças contra a minha morte à força Eu sou o KKK na forca E por mais que você torça, eu não vou cair Em terra de maim, sangue preto, mancha marfim Vou terminar igual o dragão do mar Fim